Vamos testar o recurso Parque Assist. É isso aí, pessoal. Vamos lá? Estamos a bordo do Volkswagen Taos Highline 2024 e testar o Parque Assist dessa belíssima nave SUV. Pode voltar pra trás. Estão aqui as construtoras de venda aqui na frente, a Jéssica no comando do volante e a Bruna como passageira. E vamos ver o comportamento agora do Parque Assist. Ok. Controla o freio e o acelerador. Vamos mudar a manobra pro Jéssica. Olha que top. Só tem que mudar a posição do câmbio. De R pro Drive, do Drive pro R, mas sem acesso às mãos ao volante. Tudo controlado pelo Parque Assist. E é isso. Ele deu o comando pra você que já tá estacionado. Estacionamos o carro em baliza. Ok. Que bacana. Perfeito. Estamos no Taos Highline 2024. Agora vamos testar o modo Parque Assist. Estamos em uma baliza e vamos sinalizar pro carro sair sozinho. Só vou controlar a aceleração e freio. Vamos melhorar. Vamos lá. Vamos prenar. Vamos probar. Vamos. Lembrando que nós deixamos uma vaga bem apertada Para que o carro, para que a gente possa testar certinho essa funcionalidade do carro E para que ele tenha um bom desenvolvimento nessa funcionalidade Pronto, assuma a direção e prossiga a viagem Show a parte Baguiza certinho no Volkswagen Taus na versão topo de linha E aí, qual que foi a experiência? Muito bom, só treiei, acelerei e mudei a marcha Só isso Tranquilo De R para D, de D para R Mas ele teve autonomia 100% Sensacional Manobra do parque assiste do novo Volkswagen Taus Highline, a versão topo de linha Aguardo a todos vocês para o próximo vídeo aqui no canal Valeu e fui E quem estiver interessado e de aprender com a Jéssica Vem aqui na Volkswagen ver qual da cidade de Botucatu Vem, a gente faz a experiência, faz um test drive Temos test drive de toda linha Maravilha Inclusive no Taus Highline 2024 É isso aí E a Bruna também Que foi assistente para estar ajudando também, auxiliando na hora da manobra Vem para ver qual, conferir essa experiência única Maravilha Obrigado vocês Obrigado, viu Até mais É isso aí pessoal Vou ficando por aqui Aguardo a todos vocês para o próximo vídeo no canal E por gentileza já se inscreva Deixa seu like, seu comentário E até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau